Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bom dia a todos. Bolsa Família para o mês de novembro. Algumas pessoas estão consultando a situação do benefício através da ouvidoria do MDS e já estão obtendo informações sobre liberação, bloqueio ou cancelamento. Então hoje que é dia 4 de novembro, os aplicativos ainda não atualizaram, mas tem pessoas verificando a situação do seu benefício através da ouvidoria. Nesse caso aqui, o beneficiário entrou em contato e obteve a seguinte resposta. Aguarde por gentileza enquanto verifica a informação. Obrigado por aguardar. O benefício foi cancelado porque a família não compareceu ao chamado para atualizar o cadastro único conforme o processo de revisão cadastral. O governo federal envia mensagens no extrato de pagamento solicitando as famílias que não atualizaram o cadastro há mais de dois anos. Contudo, o seu cadastro foi atualizado recentemente e não consta pendências em seu benefício. Dessa forma, é necessário aguardar a liberação do benefício e retornar o contato sempre que desejar. Então pessoal, esse beneficiário agora em novembro, ele se encontra cancelado. Como ele já fez o procedimento de atualização, é necessário aguardar até que o sistema do Ministério possa liberar novamente esse cadastro que se encontrava com pendências em relação a cancelamento. Então nesse mês, essa pessoa não vai pegar porque o benefício se encontra cancelado. É importante você também entrar em contato com a ouvidoria do Disque Social do MDS para você estar obtendo informações em relação ao seu benefício. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário que é importante. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus!